Upa, upa, pocotó, upa, upa, pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Fica de quatro, nós bota sem dó Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Pocoto, pocot, pocot, pocot ... Ela fica no UPA UPA ela senta no pocot. Eu vou kat-tucar sem dó , vou katucar sem dó Eu vou kat-tucar, tucar, tucar sem dó fa bati, fan-tucaba-kan Drew O DJ menor da B Vai te tra-lhe um vuke voke O DJ menor da B, vai te dar um tic-tuc Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar O DJ que tá mandando, vocês todas vão descer Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá, tu vai sentar Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá, tu vai sentar Novinha fica de quatro, tomando Buceto Toma no Bucetão DJ menor da B, vá por vá, executamos cara, pega nóis Pra quem tá passando a Etapa do Gordão É a Tropa do Gordão, caralho É tropa do gordão